Olá, queridos alunos! Eu sou o professor Sérgio e, dessa vez, iremos conversar um pouco sobre um assunto de extrema importância no currículo, no programa de bioquímica, que é a síntese de proteínas, também conhecida como tradução. E, no final dessa aula, falaremos também sobre o processamento dessas proteínas e o endereçamento para onde elas serão destinadas. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o modo de ação dos antibióticos. Então, sabe-se que os antibióticos são moléculas hoje extremamente importantes, que decidem entre a vida e a morte, muitas vezes, que combatem bactérias, que causam muitas doenças, e que são divididos, os antibióticos são divididos em classes, e que a maior parte deles contempla um desses cinco mecanismos de ação. Eles inibem a duplicação cromossômica, ou seja, a replicação do DNA, ou inibem a transcrição do DNA. Também inibem a atuação de enzimas que vão produzir substâncias essenciais ao metabolismo. Também podem provocar algum dano à membrana plasmática da bactéria. Inibir a síntese de proteínas, ou podem inibir a síntese da parede celular bacteriana. Entretanto, vamos observar o seguinte, caros alunos, que ao inibir a síntese de proteínas, o antibiótico, na verdade, vai estar inibindo uma série de outros mecanismos, como, por exemplo, a replicação, como a transcrição, como a produção de substâncias essenciais, ou a síntese da membrana, ou da parede celular, porque, na verdade, tudo isso vai depender da ação, muitas vezes, de enzimas, que são proteínas. Então, a inibição das proteínas pode ser um mecanismo, digamos assim, central dos antibióticos. Então, ao inibir a síntese de proteínas, os antibióticos poderão atuar em diversos outros pontos do metabolismo bacteriano. Aqui nesse slide, nós estamos mostrando alguns exemplos de antibióticos que agem na síntese de proteínas, como a conhecida e tradicional tetraciclina. A tetraciclina é um antibiótico que se liga ao RNA ribossomal 16S, na subunidade 30S do ribossomo, e ao se ligar nesse RNA ribossomal, ela impede a ligação do aminoacil tRNA, que vai trazer um aminoácido no sítio A. Nós podemos ver aqui a tetraciclina ligada aqui num códon do RNA mensageiro, mais precisamente no sítio A ribossomal, impedindo a entrada de um outro aminoácido para promover a síntese proteínas. Outro antibiótico também muito tradicional, bastante utilizado na clínica, é o cloranfenicol. O cloranfenicol se liga à subunidade 50S do ribossomo, impedindo que ela forme um complexo com a subunidade 30S e, portanto, que seja funcional. Então, ao inibir a síntese de proteínas, ela vai inibir uma série de outras funções. Então, a síntese de proteínas é fundamental não só para bactérias, mas é fundamental para todos os organismos. Haja vista a enormidade de funções das proteínas, como, por exemplo, o transporte, um exemplo, a hemoglobina, função estrutural, queratina e colágeno, defesa imunológica, imunoglobulinas. Imagine alguém que tem deficiência na síntese de imunoglobulinas. Uma série de consequências pode ser vista nessa pessoa. Também tem função nutricional, ovoalbumina, e a função enzimática. Um exemplo aqui é a pepsi. Não existe nenhuma enormidade de enzimas, cada uma com sua função no metabolismo celular. Então, na aula de hoje, falaremos inicialmente sobre o código genético, qual a definição de código genético, o que significa essa oscilação da terceira base do códon e qual a importância dela, o que significa janela de leitura na tradução e quais as consequências se houver mudança na janela de leitura, quais as características do código genético, como a tradução é regulada, qual o papel da sequência de Chine e Delgado nos procariotos e qual o papel daquelas duas modificações que vimos na aula anterior de transcrição, aquelas duas modificações do RNA mensageiro, a adição do Capsin-Culinha, a adição da cauda poli-A, qual a consequência disso e qual o papel disso na tradução de proteínas, quais são as etapas da tradução, como acontece o dobramento proteico, quais são as principais modificações pós-traducionais das proteínas e qual a função dessas modificações e como a proteína vai ser endereçada corretamente para o local onde ela terá sua função biológica. Então, vamos iniciar pelo dogma central da biologia. Nós estamos vendo aqui uma molécula de DNA que contém o código genético, ela que contém a sequência de todas as proteínas que vão ser sintetizadas em uma célula, não só a sequência de todas as proteínas, mas a sequência também dos RNAs que vão ter uma enormidade de funções que não são a síntese de proteínas. Então, a partir desse código genético do DNA, é sintetizada uma segunda molécula que vai fazer o transporte do código genético do núcleo para o citoplasma. Essa outra molécula é o RNA mensageiro. Nós vimos na aula passada que, a partir dos processos de transcrição, o RNA mensageiro é sintetizado a partir de uma sequência de nucleotídeos do DNA. Esse RNA mensageiro vai para o citoplasma, vai para o citosol, vai se ligar aos ribossomos. E a função do RNA mensageiro é transportar esse código genético que estava lá armazenado no núcleo, estava protegido no núcleo, transportar para o citoplasma para que o ribossomo possa traduzir aquela sequência nucleotídeca em sequência de aminoácidos. E quem vai fazer essa decodificação, essa demodulação, é o RNA transportador. Então, nós estamos vendo aqui o RNA transportador. Ele consegue compreender o código de nucleotídeos e consegue compreender também o código de aminoácidos. Então, ele consegue se ligar em uma ponta ao aminoácido e consegue se ligar na outra ponta aos nucleotídeos. Então, esse código que mantém a relação entre nucleotídeos e aminoácidos é chamado de código genético. E foi estabelecido que o código genético é representado pela sequência de três nucleotídeos. Três nucleotídeos são necessários para sintetizar ou para reconhecer um único aminoácido. Então, quando o RNA transportador está transportando o seu aminoácido, os três nucleotídeos que representam aquele RNA transportador vão reconhecer três outros nucleotídeos pelo pareamento de bases de Watson-Crick, vão reconhecer três outros nucleotídeos no RNA mensageiro. E, portanto, vai haver a demodulação da mensagem do código genético. São três nucleotídeos por quê? Porque nós temos nas proteínas pelo menos 20 aminoácidos diferentes. Se fossem apenas dois nucleotídeos, pela combinação de dois nucleotídeos em quatro pares de bases diferentes, nós teríamos, no máximo, 16 combinações diferentes, o que é insuficiente para contemplar os 20 aminoácidos. Portanto, nós temos três nucleotídeos elevado à terceira, três nucleotídeos, quatro bases elevadas à combinação de três em três, nós teremos 64 combinações. Só que nós temos 20 aminoácidos. Se nós temos 64 combinações, isso é lógico que vamos ter um aminoácido contemplando mais de uma combinação diferente. Nós veremos isso nessa aula. Então, como eu havia falado, pelo código genético, nós temos que cada aminoácido pode ter mais de uma combinação. Isso é o que nós chamamos de degeneração do código genético. Então, o código genético é degenerado. Degenerado por quê? Porque cada aminoácido pode ter mais de um códon genético. Nós podemos ver aqui que alguns aminoácidos podem ter seis códigos genéticos, seis códons, como a arginina, como a leucina, como a serina. São raros os que possuem apenas um código genético, como, por exemplo, a metionina e, como, por exemplo, aqui, o triptofano. Então, de certa forma, nós temos que cada aminoácido pode ter mais de um códon genético. Dos 64 códigos genéticos que já foram determinados, 61 determinam aminoácidos. Três não determinam aminoácidos nenhum. Esses três que não determinam aminoácidos são códons de parada. São códons que dizem que aqui termina a proteína. Então, quando ele surge na sequência nucleotídica, a proteína vai ser finalizada. Um dos códons genéticos que determina aminoácidos também é chamado de códon de iniciação. Esse AUG que determina a metionina. Então, o códon de iniciação é onde diz onde vai se iniciar a proteína, onde se inicia a síntese proteica. E esse mesmo códon de iniciação, ele se inicia, ele codifica a metionina. Então, isso significa que todas as proteínas vão se iniciar pela metionina? Não. Veremos na aula de hoje que vai se iniciar pela metionina, mas que, na verdade, a síntese proteica inicia-se pela metionina, apesar de que nem todas as proteínas vão ter na sua sequência inicial a metionina. Nós podemos observar nessa tabela também algo bastante interessante. Se nós temos que cada aminoácido pode ter mais de um códon genético, nós, observando esse códon, nós encontramos algumas peculiaridades, como, por exemplo, geralmente, os dois primeiros nucleotídeos são iguais em todos os códons genéticos. Obviamente, se eles tiverem mais do que quatro códons genéticos, eles terão algumas diferenças também. Mas, na maioria das vezes, os dois primeiros nucleotídeos do códon, eles são iguais em cada um dos códons para o mesmo aminoácido. O que é que vai diferenciar? O que é que vai mudar uma em relação ao outro? A última base. A última base. Então, aqui nós temos U, U, U para a fenilalanina. Aqui nós temos U, U, C. Mudou apenas o U pelo C. Também vai codificar a fenilalanina. A serina, a mesma coisa. Mudou apenas o último nucleotídeo. A tirosina, também o último. A cisteína, também mudou apenas o último nucleotídeo do código genético. Esse nucleotídeo é chamado de base oscilante. Base oscilante. E ela é determinada pelo anticódon que vai ser encontrado no RNA transportador. Então, o RNA transportador possui uma trinca de bases que vai reconhecer a trinca de bases do RNA mensageiro. Essa trinca de bases do RNA mensageiro é chamada de códon. E a trinca de bases do RNA transportador é chamada de anticódon. Como as fitas são antiparalelas, nós temos aqui uma sequência 5' e 3'. A mesma sequência no anticódon vai ser inversa. 3' e 5'. Então, nós temos que a terceira base, a base oscilante, terceira base do RNA mensageiro vai ser a primeira base do anticódon do RNA transportador. Então, a base oscilante vai ser determinada pelo anticódon, pela primeira base do anticódon. Então, nós podemos ver aqui nessa tabela. Se a primeira base do anticódon for C, o códon, se for C ou se for A também, o códon só poderá ser 1. Então, só será reconhecido um único códon genético. Então, o C vai reconhecer o G, o A vai reconhecer o U. Então, apenas um único códon vai ser satisfeito se a primeira base do anticódon for um C ou for um A. Entretanto, se a primeira base do anticódon for U ou for G, duas possibilidades de códon são satisfeitas. Obviamente, a primeira e a segunda base do códon não vão mudar o pareamento de bases, mas a terceira vai mudar em decorrência da primeira base do anticódon C, U ou C, G. Se a primeira base do anticódon for U, o códon poderá ser um A ou poderá ser um G. Se a primeira base do anticódon for um G, a terceira base do códon pode ser U, também pode ser C. E se a terceira base, se a primeira base do anticódon for I, aí nós teremos três possibilidades de códon. Poderá ser A, poderá ser U ou também poderá ser C. Então, isso é o que se chama oscilação da terceira base do códon. A terceira base vai oscilar dependendo qual a primeira base do anticódon. E essa oscilação, qual a importância dessa oscilação? Primeira importância, se houver uma mutação no RNA mensageiro, na terceira base do RNA mensageiro, e essa modificação, por exemplo, for a troca de um A por um G, isso não vai modificar o anticódon. O anticódon vai reconhecer do mesmo G. Então, pequenas mutações no RNA mensageiro que poderiam modificar a sequência de aminoácidos na proteína, poderá não ter consequência nenhuma, porque o códon genético oscila na terceira base. Então, essa é a primeira razão de existir essa oscilação. A segunda razão é que essa terceira base, a ligação da primeira base do anticódon com a terceira do códon, é uma ligação mais fraca do que as duas primeiras. Então, a primeira e a segunda base do códon possuem ligações fortes, ligações de Watson-Crick, e a terceira base não. A terceira base apresenta uma ligação um pouco mais fraca. Isso facilita a dessociação do RNA transportador do RNA mensageiro. Facilita a saída dinâmica, a cinética de saída do RNA transportador para a entrada de um novo RNA transportador. A síntese de proteína é um processo extremamente rápido. A gente vai ver que em bactérias isso acontece muitas vezes em minutos, em segundos algumas proteínas são sintetizadas. Então, a necessidade de que o RNA transportador entre imediatamente saia para entrar um novo RNA transportador. Se as três bases tivessem uma força de ligação muito grande, essa saída talvez fosse mais complicada, fosse mais difícil. Como a terceira base é uma base que possui uma ligação mais fraca, a saída também vai ser mais fácil. Um outro conceito bastante interessante também é a janela de leitura. O que é janela de leitura? Janela de leitura é a trinca de bases que vai iniciar a síntese de proteínas. Dependendo da trinca de bases que foi escolhida para iniciar a síntese da proteína, nós podemos ter uma sequência de aminoácidos completamente diferente. Por exemplo, vamos ver aqui a figura. A primeira janela de leitura foi essa daqui, AUG. E, obviamente, como o código não é sobreposto, a segunda trinca vai ser exatamente os três nucleotídeos seguintes. E a terceira trinca, os três seguintes, e assim por diante, até concluir essa proteína. Ao escolher essa janela de leitura, esses três primeiros nucleotídeos, como início da proteína, a proteína se comprometeu a escolher todos os outros nucleotídeos, os de três em três, na sequência, até que a proteína seja finalizada. Como essa janela foi escolhida, nós temos aqui essa sequência de aminoácidos. Agora, imaginemos que uma outra célula, ou outro organismo, escolheu, nessa mesma sequência, uma outra janela de leitura. Ou seja, em vez de começar com AUG, ela vai começar aqui, tirou o A de fora, começou aqui com U. É a mesma sequência, só que uma janela diferente. Começou com U, com G, e aqui, esse C que fazia parte dessa trinca de bases, veio fazer parte agora dessa outra aqui. Então, se tornou AUG, se tornou UGC. E, obviamente, se um nucleotídeo saiu, toda a janela mudou. E olha que diferença, gente. Se nós temos essa sequência de aminoácidos para essa janela de leitura, nós temos, apenas pela mudança de um único nucleotídeo, uma sequência completamente diferente de aminoácidos. Isso porque o código genético não é sobreposto. Ou seja, ao escolher uma janela de leitura, os três nucleotídeos seguintes farão parte da sequência, e assim por diante, até a proteína ser concluída, a sua síntese. Nós podemos ver consequências da janela de leitura aqui. Uma inserção. Se for inserido, por exemplo, aqui, nós temos uma determinada sequência de nucleotídeos. Se for inserido um U aqui entre esse U e esse A, então, nós temos UAC. Aqui, inserindo U, fica U, U, A. Esse C passa para a trinca seguinte. Então, nós teríamos essa sequência metionina, arginina, leucina, tirosina, glicina. E aqui, nós temos o começo igual, metionina, arginina, leucina. Mas, a partir da inserção, leucina, arginina, que é uma sequência completamente diferente, consequentemente, a proteína também será diferente. Embaixo, nós temos um exemplo de uma deleção. Foi deletado esse C, essa citosina aqui. Ao ser deletado, esse G passa a fazer parte dessa trinca de base. Então, ficaria U, A, G. O AG é um códon de parada. Então, essa proteína, que seria uma proteína bem maior, ao deletar esse nucleotíde, nós teríamos aqui uma diminuição da cadeia polipeptídica. E aí, nós estamos vendo um exemplo do que é que nossas células fazem. Muitas células utilizam o mesmo gene para codificar proteínas diferentes, que são as chamadas isoformas das proteínas, ou, no caso das enzimas, as isoenzimas. Então, nós temos aqui um exemplo que o quadro de leitura foi completamente mudado. Nós temos aqui uma proteína que tem uma região terminal, U, A, G, e que esse U, A, G aqui, que é a região terminal, por outra célula ou por outro tecido, foi adotado como o nucleotídeo, como a trinca inicial, A, G, a trinca inicial aqui. Então, a proteína utiliza o mesmo gene para sintetizar... Não, a célula utiliza o mesmo gene para sintetizar uma proteína ou para sintetizar uma outra proteína em outro tecido. Então, a mesma sequência, dependendo da mudança da janela de leitura, pode sintetizar proteínas diferentes. Quais são as principais características do código genético? Primeiro, a especificidade, ou seja, um determinado códon sempre codifica o mesmo aminoácido. Então, se nós temos um códon para alanina, esse códon jamais vai especificar genina, aspartato, asparagina, cisteína, seja lá qual for o aminoácido. Uma vez sendo códon de determinado aminoácido, sempre será o códon daquele aminoácido. Segunda característica, universalidade. Então, o código genético é praticamente universal. Hoje, se sabe que existem pequenas exceções, como alguns micro-organismos, como o próprio DNA mitocondrial, mas, de uma forma geral, o código genético pode ser considerado universal. E o que significa isso? Significa que, se nós sintetizamos, se nós codificamos, por exemplo, alanina, um códon para alanina, o fungo, o pâncreas, o macaco, o leão, ou seja lá qual a espécie for, também vai utilizar aquele mesmo códon para especificar alanina. Isso é muito importante, isso é muito bom, principalmente para a engenharia genética. Isso faz com que nós possamos utilizar os nossos genes para sintetizar proteínas dentro de micro-organismos, por exemplo, porque eles vão entender que aquela sequência dos nossos genes vão determinar uma sequência de aminoácidos que nossas células reconhecem também, ou seja, que o código genético é nas minhas células ou nas células de outra espécie igual, ele é universal. Terceira característica, redundância ou degeneração, ou seja, um aminoácido pode ter mais de uma trinca para codificar aquele aminoácido que a gente já viu. Então, por exemplo, a arginina, leucina e serina codificam, eles utilizam seis códons diferentes para especificar o mesmo aminoácido. Então, tanto faz, qualquer um dos seis consegue codificar a arginina. E a quarta característica é que o código genético é contínuo, ou seja, ele é sempre lido de três em três, ele não é sobreposto. A gente não tem como ler uma trinca de bases e depois ler a mesma trinca ou ler parcialmente aquela trinca. A gente tem que ler a trinca seguinte. Então, o código genético vai ser lido sempre na sequência, de forma contínua, de três em três nucleotídeos. Para o processo de síntese proteica, há necessidade de três RNAs diferentes. O RNA mensageiro, que vai conter o código genético tirado do DNA, copiado do DNA. O RNA transportador, que vai ser o adaptador, vai ser aquele que vai compreender a linguagem de nucleotídeos, aquele que vai compreender a linguagem de proteínas e vai juntar as duas coisas. Isso vai traduzir a linguagem de nucleotídeos e é uma linguagem de proteínas. É por isso que nós chamamos esse processo de tradução. E o RNA ribossomal, que faz parte do ribossomo e que vai fazer a ligação do RNA mensageiro com o ribossomo e também tem a função catalítica, uma função enzimática, que vai promover a ligação peptídica entre os dois aminoácidos que chegaram. Os ribossomos, eles são o local onde a síntese proteica vai acontecer, o local onde vai ser codificado a sequência de aminoácidos que vai ser traduzida naquela proteína. E os aminoácidos possuem duas subunidades, uma subunidade menor e uma subunidade maior. Nos procariotos, essas duas subunidades são a subunidade 30S e a subunidade 50S. Nos eucariotos, nós temos a subunidade 40S e a subunidade 50S. Apenas quando essas duas subunidades estão juntas é que o ribossomo estará ativo. Apenas quando essas duas subunidades estiverem juntas é que a síntese proteica é possível. Além dessas duas subunidades, nós temos também sítios de localização, sítios onde a síntese proteica vai acontecer. Esses sítios são os seguintes. O sítio E, chamado sítio exit, ou sítio de saída, é o local onde, ao se ligar ao RNA transportador, ele vai ser desligado do RNA mensageiro. Então, quando a interação entre RNA mensageiro e RNA transportador passar pelo sítio E, imediatamente essa ligação, essa interação será desfeita e liberada do RNA transportador. O sítio P vai ser o local onde a interação do RNA transportador e do RNA mensageiro está ligada à proteína. E o sítio A vai ser o local onde vai haver a chegada dos RNAs transportadores, cada um carregando o seu aminoácido. Então, o RNA transportador vai ser quem vai trazer os aminoácidos para a síntese proteica. Vai ser ele que vai trazer os aminoácidos para que as proteínas sejam codificadas. Então, os RNAs transportadores têm algumas características peculiares. Uma delas é essa tridimensionalidade. Então, nós temos o RNA transportador, ele é uma molécula tridimensional, possui esses braços, e esses braços são extremamente importantes para serem reconhecidos pelo RNA ribossomal, o RNA do ribossomo, e fazerem com que o RNA transportador se localize ou se ligue em determinada porção do ribossomal, onde a síntese proteica, de fato, vai ocorrer. Importante também no RNA transportador são as duas extremidades. Uma das extremidades é chamada de anticódon, e possui uma trinca de bases que vai ser reconhecida pelo códon. Então, ao ser reconhecida pelo códon, esse RNA transportador vai conseguir se ligar no RNA mensageiro e vai promover, assim, ou participar da síntese, da tradução. A outra extremidade, o RNA transportador sempre vai ter essa mesma sequência aqui, a ACC, e essa sequência ACC vai trazer o aminoácido. O aminoácido vai ser trazido pelo RNA transportador ao se ligar nessa extremidade aqui, na extremidade ACC. Então, o RNA transportador vai ser o responsável por transportar, por veicular os aminoácidos, aqui em verde, até o RNA mensageiro para decodificar esse códon genético. Quem vai fazer essa ligação do RNA transportador com o aminoácido? Quem vai fazer vai ser uma enzima chamada TRNA aminoaciltransferase. Então, nós temos várias dessas enzimas que vão fazer essa ligação. Elas vão reconhecer o aminoácido, elas vão reconhecer o RNA transportador que vai se ligar nesse aminoácido. Por exemplo, essa daqui é RNA-T sintetase, é triptanofil-TRNA sintetase. Ela vai reconhecer o triptofano. Então, ela possui dois sítios de reconhecimento. Um sítio que vai reconhecer a cadeia lateral do aminoácido e um outro sítio que vai reconhecer o RNA transportador específico para aquele aminoácido. Mas vejam só, se nós temos que o código genético é degenerado, significa que nós temos mais de um RNA transportador para aquele mesmo aminoácido. E essa aminoaciltransferase de RNAs transportadores, elas vão reconhecer todos os RNAs transportadores para aquele aminoácido? Sim, vão reconhecer todos os RNAs transportadores para aquele aminoácido. Então, nos dois sítios de ligação, um se liga especificamente ao aminoácido, o outro pode se ligar a qualquer um dos RNAs transportadores que vão reconhecer aquele aminoácido. Então, essa enzima vai fazer o quê? Vai quebrar uma molécula de ATP, ou melhor, vão quebrar duas moléculas de ATP. E nessa quebra dessas duas moléculas de ATP vai ser formada aqui uma ligação de alta energia entre o RNA transportador e o aminoácido. Após isso, vai ser liberado esse aminoácido-TRNA, no caso aqui o triptofanil-TRNA, que vai levar o triptofano até o RNA mensageiro. E aí a pergunta, quais ou quantas TRNA aminoaciltransferases existem? Uma por aminoácido, ou seja, 20 transferases, ou uma por códon? Então, a gente viu no slide anterior que não precisa ser uma por códon, basta uma aminoácido-TRNA transferase por aminoácido. Ela vai reconhecer a aminoácido e vai reconhecer o RNA transportador do aminoácido. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 6 RNAs transportadores. Ela vai reconhecer os 6. Como é que acontece o controle da tradução? Bem, o controle da tradução acontece pelo reconhecimento do RNA transportador ou pela associação do RNA transportador com seu aminoácido. Ou seja, aminoaciltRNA transferase possui dois sítios de ligação, um sítio para reconhecer o aminoácido, um sítio para reconhecer o RNA transportador. O ponto de tradução vai acontecer nesse momento, quando ela vai reconhecer um ou quando ela vai reconhecer o outro. Se, por acaso, houver uma ligação errada, um RNA transportador que tem um determinado anticódulo esteja transportando um aminoácido errado, ela vai inserir esse aminoácido errado na proteína. Então, o primeiro ponto de controle é o quê? É a afinidade da enzima pelo RNA transportador disposto no código. Então, se essa enzima aqui tem uma afinidade alta, ou seja, ela reconhece o RNA transportador cognato, aquele aminoácido, ele se associa muito rapidamente, mas se dissocia muito lentamente. Essa dissociação lenta dá tempo para haver alterações conformacionais, para haver ligação do RNA transportador com aminoácido e, consequentemente, liberar o RNA transportador ligado ao seu aminoácido. Se, por acaso, um RNA transportador entrar no sítio do RNA transportador da enzima e esse RNA transportador não for cognato com aminoácido, então, obviamente, ele vai ter um sítio de ligação que vai reconhecer a estrutura 3D do RNA transportador. Se esse RNA transportador não for cognato, ele vai se associar lentamente, mas, ao se associar, ele vai se dissociar muito rapidamente. Ao se dissociar rapidamente, não dá tempo de se ligar, fazer uma ligação com aminoácido. Então, esse é o primeiro ponto de controle, é o reconhecimento do RNA transportador. Se for cognato, se liga muito rapidamente, se dissocia lentamente, a ligação é feita. Se for não cognato, ele se associa lentamente, mas se dissocia muito rapidamente. O segundo ponto de controle é o reconhecimento do aminoácido. Então, no sítio de controle de reconhecimento do aminoácido, existem dois sítios. Um sítio para síntese, ou seja, um sítio para fazer a ligação entre o aminoácido e o RNA transportador e um sítio de adição. Todos os aminoácidos que entram na enzima, na RNA-T transferase, aminoacil transferase, ele vai passar pelos dois sítios, pelo sítio sintético e pelo sítio de adição. Por exemplo, se a leucina for tentar entrar nessa enzima ao se ligar no sítio sintético, esse sítio sintético tem um tamanho, vamos supor, menor do que o necessário para reconhecer a leucina, a leucina não vai conseguir entrar no sítio sintético, automaticamente a leucina vai ser eliminada, não vai ser reconhecida como o aminoácido que vai se ligar a essa enzima. Então, a leucina vai ser eliminada. Isoleucina tentou entrar no sítio sintético, entrou no sítio sintético, foi reconhecido pelo sítio sintético. Então, ele vai ser transferido agora para o sítio de adição. Se o sítio de adição também reconhecer, ou seja, houver uma compatibilidade de reconhecimento, imediatamente esse aminoácido vai ser retirado da enzima e, portanto, não vai ser ligado com o RNA transportador que está ligado a essa enzima. Se, por exemplo, se por acaso a valina, no caso aqui a leucina, foi reconhecida pelo sítio sintético, mas não foi reconhecida pelo sítio de adição, então a valina continua, vai fazer ligação com o RNA transportador. Já a valina, ele iria ser reconhecido pelo sítio sintético, mas ao se ligar no sítio de adição, o sítio de adição também reconhece. Por quê? Porque o sítio de adição geralmente possui um tamanho menor do que o sítio sintético. Se um determinado aminoácido for pequeno o suficiente para se ligar no sítio sintético, ele pode até fazer uma ligação, mas ele vai ser testado se ele consegue se ligar no sítio de adição. Como o sítio de adição é menor, ele também pode se ligar. Se ele se ligar, ele vai ser retirado da enzima. Se ele não se ligar, é porque ele só tem o tamanho exato do sítio sintético. Ele continua a síntese proteica ao promover a ligação com o RNA transportador. Quais são as fases da tradução? São cinco fases. Primeiro, a ativação do RNA, ou desculpa, a ativação dos aminoácidos, que é a ligação do RNA transportador com o aminoácido. A iniciação, a elongação, a terminação, e depois que a tradução ocorrer, o processamento pós-traducional. Então, na iniciação de procariotos, uma sequência extremamente importante para a síntese de proteínos começar a se iniciar nos procariotos, que é a sequência de Schein e Delgarno. A sequência de Schein e Delgarno é a sequência de nucleotídeos que ocorre antes do códon inicial, antes da metionina. Nós estamos vendo aqui, formiu metionina, antes do códon A ou G, que é o códon de iniciação. Nós temos aqui essa sequência, com a sequência de Schein e Delgarno, que reconhece o RNA ribossomal 16S. E onde é que nós encontramos o RNA ribossomal 16S? No ribossomo. Então, o ribossomo, ao se ligar com o RNA mensageiro, ele não se liga de qualquer jeito, em qualquer posição. Dependendo da sequência de Schein e Delgarno, ele movimenta o RNA mensageiro mais para a esquerda, mais para a direita, mais para o meio, mais para um lado, mais para o outro. E qual é o objetivo de movimentar o RNA mensageiro para o lado correto? Fazer com que o códon de iniciação esteja no sítio responsável pela adição do primeiro aminoácido. Então, o próprio ribossomo é uma fábrica de proteínas, ele tem atividade catalítica. Ele precisa que o códon de iniciação esteja no lugar correto. Quem vai posicionar o códon de iniciação no lugar correto vai ser a sequência de Schein e Delgarno. Então, nós temos aqui algumas sequências de Schein e Delgarno, o códon de iniciação, que vai ter que estar na posição correta do ribossomo, e aqui as sequências que podem variar dependendo do gene, mas que todas elas vão se anelar ou vão ser reconhecidas pela sequência do RNA ribossomal 16S, que vão fazer com que, de certa forma, esse códon de iniciação esteja posicionado no local correto. Então, como é que se inicia a tradução em procariotos? Então, para iniciar a tradução em procariotos, há necessidade de fatores de iniciação. Inicialmente, os fatores são os IF1 e IF3. Então, o que é que os IF1 e IF3 vão fazer? Eles vão impedir que as duas subunidades, a 30S e a 50S, se combinem prematuramente. Não há necessidade de elas se combinar antes de que a iniciação se proceda. Então, esses fatores IF1 e IF3 vão fazer isso, vão impedir que haja uma combinação das subunidades 30S e 50S. Além disso, nós temos que a subunidade 30S vai se ligar ao RNA mensageiro, vai reconhecer. Então, as sequências de Schein-Delgarno vão reconhecer o RNA mensageiro, vão posicionar esse RNA mensageiro, de modo que o códon de iniciação seja colocado no lugar correto. Posteriormente, o fator de iniciação 2, o IF2, vai conduzir o primeiro RNA transportador. Vai conduzir para onde? Vai conduzir para o sítio P. E como é que ele vai saber que é o sítio P, o códon de iniciação? Porque a sequência de Schein-Delgarno posicionou o primeiro AOG da sequência no sítio P ribossomal. Sem essa sequência de Schein-Delgarno, o sítio P poderia ficar com qualquer sequência e não iniciaria pelo códon de iniciação. Então, o fator de iniciação 2 vai conduzir o primeiro RNA transportador até o códon de iniciação. E aí, vai ser guiado, esse códon de iniciação vai ser guiado pela sequência de Schein-Delgarno. Posteriormente, quando esse aparato, quando esse complexo proteico foi formado, eles vão ser liberados, o IF2, o IF1 e o IF3 vão ser liberados, os fatores de iniciação vão ser liberados. E, ao serem liberados, a subunidade 50S vai se associar à subunidade 30S. E aí, a fase inicial da tradução é concluída. Em eucariotos, nós não temos sequência de Schein-Delgarno, mas nós temos modificações nas extremidades 5' e 3' do RNA mensageiro. Nós temos o CAP 5' e nós temos a cauda poli-A, que são modificações que vão fazer o papel da sequência de Schein-Delgarno. Vão ser reconhecidas por sequências ribossomais e que vão posicionar o códon de iniciação também no sítio P. Então, nós temos aqui os fatores de iniciação de eucariotos 3, o fator de iniciação de eucariotos 4E e o 4G, que vão reconhecer o CAP 5', que vão interagir com a subunidade ribossomal 40S e que vão posicionar o códon de iniciação exatamente no sítio P ribossomal. Do outro lado, nós temos também essa outra proteína, a proteína ligadora de adenina, proteína ligadora da cauda poli-A, que vai reconhecer a cauda poli-A e vai estabilizar o RNA ribossomal em uma posição onde o códon de iniciação esteja também localizado no sítio P ribossomal. Como vai ser a elongação? A elongação vai ser idêntica tanto para eucariotos como para procariotos. Então, quem vai trazer os próximos RNAs ligados aos seus aminoácidos não vai ser mais o fator de iniciação, vai ser fatores de elongação. E o fator de elongação que vai trazer os outros RNAs transportadores vai ser o fator de elongação TU, que liga-se a GTP, ou seja, esse GTP vai ser ligado para fornecer a energia necessária para o aminoácido ser desligado do RNA transportador e ser ligado, portanto, no RNA mensageiro. Então, o fator de elongação TU vai trazer os próximos RNAs transportadores ligados aos seus respectivos aminoácidos. Eles vão quebrar o GTP em GDP, liberar o RNA transportador com seu aminoácido, o RNA transportador vai se ligar em outro sítio ribossomal, o sítio A. Então, nós temos três sítios, um sítio E, que vai ser o sítio de saída, o sítio P, que é o sítio peptidil, o sítio que vai estar ligado, um RNA transportador a uma cadeia polipeptídica, e o sítio A, que vai estar ligado, o RNA transportador com apenas o aminoácido que chegou. Então, nós temos aqui o sítio P com o seu RNA transportador ligado à cadeia polipeptídica e o aminoácido que acabou de chegar com o seu RNA transportador respectivo ligado aqui no sítio A. O próximo passo é a chamada transpeptidação, uma enzima chamada ribosima, que na verdade é um RNA. Essa ribosima vai fazer a ligação peptídica, ou seja, vai promover a ligação entre esse aminoácido aqui em vermelho e esse outro aminoácido aqui em amarelo. Como é que isso vai acontecer? A cadeia polipeptídica que está no RNA transportador ligado ao sítio P vai ser deslocado para o RNA transportador que está ligado no sítio A. Então, nós podemos ver que esse aminoácido aqui passa a ser o primeiro aminoácido e esse RNA transportador fica sem cadeia polipeptídica ou sem aminoácido nenhum. imediatamente é o processo de translocação, translocação dependente de GTP. Então, nesse processo ao gasto de energia, o RNA, ou melhor, o ribossome se desloca em cima da cadeia de RNA mensageiro, favorecendo ou passando esse RNA transportador livre para o sítio E. imediatamente o RNA transportador ligado à cadeia polipeptídica, ele vai passar para o sítio P, que é justamente essa imagem aqui, restaurando essa imagem, está aqui no sítio P, e o sítio A fica vazio para receber, portanto, o próximo RNA transportador que está trazendo o próximo aminoácido da cadeia. E aí é concluída o processo de alongação. Então, vai sendo adicionados novos aminoácidos à cadeia, novos aminoácidos à cadeia, até que reconheça-se no RNA mensageiro um códon de parada. E ao chegar no códon de parada, nós temos aqui um códon de parada, o UAG, mas não é só o UAG, pode ser também o AA, pode ser o GA. Qualquer um desses códon de parada não vão ser reconhecidos por nenhum RNA mensageiro, por nenhum RNA transportador, vão ser reconhecidos por proteínas chamadas fatores de liberação. Eles se ligam e, ao se ligar no códon de parada, ele quebra a proteína, desfaz a ligação da proteína com o RNA mensageiro, com o RNA transportador, e libera todo o complexo proteico, as duas subunidades ribossomais e o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, na maioria das vezes, vai ser degradado por RNAases que estão localizadas no citosol. Então, qual a direção da proteína? Ou seja, como é crescida a proteína? Como é adicionado os novos aminoácidos? Esse experimento mostra muito bem como isso acontece. Então, nesse experimento foi colocado leucina radioativa na presença de reticulócitos. Os reticulócitos são células primordiais, são células, são eritrócitos imaturos. Então, esses reticulócitos vão sintetizar a hemoglobina. A cadeia beta da hemoglobina está sendo representada aqui. Então, ela vai ser adicionada, essa leucina foi colocada radioativa justamente porque a cadeia beta da hemoglobina contém uma grande quantidade de leucina, vai ser adicionada. Então, 4 minutos depois do início da adição da leucina, foi medida a radioatividade na cadeia da hemoglobina. Vermelho aqui mostrando a hemoglobina radioativa. Então, foi localizada apenas na porção carboxy terminal. Com 7 minutos, nós tínhamos aqui um aumento da radioatividade, mas caminhando para a região N terminal. Com 16 minutos, um pouco mais, e com 60 minutos, nós tínhamos toda a cadeia sintetizada. Então, nós podemos ver que o crescimento da cadeia é da posição carboxy terminal até a região N terminal. Então, a região N terminal é adicionada inicialmente, o primeiro aminoácido fica na região N terminal, e os próximos aminoácidos, todos eles vão ser adicionados na porção C terminal. Então, o último aminoácido a ser adicionado vai estar na porção C terminal, e o primeiro aminoácido vai estar na porção N terminal. Qual o custo energético para a síntese de proteínas? Então, para a formação do aminoácido TRNA, ou seja, a enzima, vai precisar de dois ATPs para fazer a ligação entre o RNA transportador e o aminoácido. Se houver necessidade de quebra, ou seja, de hidrolase do RNA transportador com o seu aminoácido incorreto, se houver necessidade de retirada pelos processos de regulação, há necessidade, portanto, de gastar mais um ATP. A primeira etapa do alongamento também se gasta um ATP, ou seja, quando é adicionado o RNA mensageiro com o seu RNA transportador com o seu respectivo aminoácido, há necessidade de se gastar mais um ATP. A translocação, ou seja, o movimento do ribossomo em cima do RNA mensageiro também gasta mais um ATP. Então, para cada ligação peptídica são necessários pelo menos quatro nucleotídeos de alta energia, o que dá mais ou menos 122 kJ por mol. Se nossas células forem utilizar proteína como fonte de energia, cada hidrólise de uma ligação peptídica vai gerar energia suficiente apenas para 21 kJ por mol, o que mostra a importância das proteínas não como fonte de energia, mas com uma determinada infinidade de funções. Por isso, é necessário gastar tanta energia para sintetizar uma proteína que pode ter função regulatória, enzimática, hormonal, e não como fonte de energia. Após as proteínas serem sintetizadas, elas precisam ser dobradas. A gente sabe que as proteínas têm suas funções marcadamente relacionadas à sua estrutura, à sua estrutura tridimensional. E quem vai fazer o dobramento dessas proteínas? Então, a proteína, ao ser sintetizada, a gente pode ver aqui nessa imagem, ela se liga a outras proteínas chamadas de chaperonas. Essas chaperonas se ligam em vários locais da proteína e fazem com que essa proteína consiga se dobrar. Então, a proteína vai ser inserida aqui nessa câmara, fechada pelas chaperonas. E as chaperonas vão promover o dobramento, o complexo, a montagem da estrutura tridimensional de uma proteína. E a proteína, portanto, vai sair dessa câmara totalmente dobrada na sua composição, na sua estrutura ativa, na sua estrutura biologicamente ativa. Mesmo depois de ser dobrada, essa proteína precisa sofrer, muitas vezes, modificações pós-tradicionais, como, por exemplo, formação de ligação de sulfeto. É o que acontece, por exemplo, na insulina. Clivagem da cadeia. Muitas proteínas precisam, depois de serem sintetizadas, retirar uma parte da cadeia para que elas permaneçam ativas. É o que acontece com as enzimas digestivas, com a pepsina, com a trepsina. Algumas proteínas também sofrem processo de fosforilação, principalmente para ativação. Então, nós temos glicogênio fosforilase, glicogênio sintase, são ativas ou são inativas, dependendo do seu grau de fosforilação. Glicosilação. Algumas proteínas precisam receber ligações com carboidratos para se tornarem ativas. Metilação e acetilação. Acetilação, por exemplo, faz parte das histonas. As histonas são proteínas que interagem fortemente com o DNA e que reprimem a expressão de genes, que reprimem a transcrição daquele gene. Então, ao serem acetiladas por enzimas específicas, chamadas de acetilases, essas proteínas se desligam do DNA. Então, é um mecanismo pós-tradicional também importante. E a adição de âncoras lipídicas, que vão fazer com que algumas proteínas interagem com a membrana plasmática, que se localiza em principalmente proteínas que têm a função de receptores. Aqui nós temos alguns exemplos de fosforilação. Por exemplo, a caseína é fosforilada porque ela se liga ao cálcio. Então, portanto, ao ser absorvida, ela traz consigo cálcio. Outro exemplo também de modificação pós-tradicional é a carboxilação, que acontece no glutamato. Várias proteínas, várias enzimas da cascata de coagulação sofrem esse processo de carboxilação quando são ativadas. E essa ativação promove o aparecimento de dois sítios negativos, dois sítios eletronegativos que vão interagir com a bivalência do cálcio. Por isso que as proteínas da cascata de coagulação interagem com o cálcio e precisam do cálcio. Mas elas precisam e elas só conseguem fazer isso depois de carboxilada. Isso também é um processo pós-tradicional. Na tradução, é sintetizado o glutamato. O glutamato vai ser carboxilado para que a proteína tenha função. E aí, depois de pronta, para onde a proteína vai? Então, a proteína foi sintetizada aqui no ribossomo. Ela pode ir para a mitocôndria, ela pode ir para o complexo de Golgi, para o retículo endoplasmático. Ela pode ser uma proteína nuclear, pode ser uma proteína de membrana, pode ser uma proteína secretada. Como é que a proteína sabe para onde deve ir? Como é que acontece o endereçamento da proteína? Então, tudo começa quando é adicionado à proteína o chamado peptídeo sinal. São pequenos peptídeos, são pequenas sequências de proteínas que vão direcionar, vão dirigir a proteína para determinado local. Nós temos aqui alguns exemplos. A mitocôndria possui um peptídeo sinal na região N-terminal, um peptídeo de 12 a 30 aminoácidos. O cloroplasto precisa de um peptídeo sinal, as proteínas do cloroplasto precisam de um peptídeo sinal também N-terminal de mais de 25, que são carregados. O núcleo precisa de um peptídeo sinal que não é na região N-terminal ou C-terminal, ou seja, é um peptídeo sinal internamente. Então, as proteínas que são destinadas ao núcleo são adicionadas a esse peptídeo sinal na parte interna da proteína, um peptídeo de 4 a 9 aminoácidos. E o peroxissomo é adicionado, as proteínas do peroxissomo são adicionadas os peptídeos sinais na região C-terminal, um peptídeo de 3 a 4 aminoácidos, aproximadamente. Então, nós estamos vendo aqui proteínas diferentes, pré-proinsulina, hormônio do crescimento, promelitina, proteína da cola da drosófila, são proteínas que vão ser direcionadas para o retículo endoplasmato, e que apresentam peptídeos sinais muito parecidos. Então, os peptídeos sinais são bem parecidos porque eles direcionam proteínas diferentes para o mesmo local, por exemplo, para o retículo endoplasmato. Então, nós estamos vendo aí várias proteínas com um núcleo hidrofóbico, um peptídeo sinal com um núcleo hidrofóbico, são esses aminoácidos aqui em amarelo, e também que apresentam resíduos básicos, esses em azuis aqui. Então, nós podemos ver que essas proteínas serão direcionadas para o retículo endoplasmato, só que esses peptídeos sinais, eles sairão depois, vão sofrer uma clivagem. E aí, nós podemos observar algo bastante inusitado, interessante, que todos os peptídeos sinais começam com a metionina. Lembram que a metionina é o primeiro aminoácido adicionado na síntese proteica? E por que todas as proteínas não começam com metionina? Porque essa metionina, gente, faz parte do peptídeo sinal, e não da cadeia polipeptídica da proteína biologicamente ativa. Então, ao ser clivada, o peptídeo sinal vai sair, esse peptídeo sinal serve apenas para endereçar a proteína para o retículo endoplasmato, nós teremos diferenças e sequências proteicas, obviamente, porque são proteínas diferentes. Então, nós temos aí, por exemplo, a proteína organelar. Então, a proteína foi sintetizada, aqui a gente tem o peptídeo sinal, esse peptídeo sinal foi reconhecido por um determinado transportador de membrana, e vai transferir essa proteína, por exemplo, vamos imaginar que aqui seja a matriz mitocondrial. Então, uma proteína foi transferida para a matriz mitocondrial, uma daquelas enzimas lá do ciclo de Krebs. Ao entrar, essa proteína vai sofrer uma clivagem, o peptídeo sinal, o peptídeo líder vai ser retirado, ele não vai ter função biológica nenhuma, e a proteína, portanto, vai ser encontrada no local onde ela tem função biológica. Então, vamos ver agora uma pequena animação que vai mostrar a dinâmica da tradução, como é que acontece dentro da célula. Prokaryotic cells, translation is initiated by formation of an initiation complex consisting of the 30S ribosomal subunit, formalmethionyl tRNA, and messenger RNA. The 50S ribosomal subunit then joins the complex. Proteins called initiation factors are also involved, but are not shown. The 70S ribosome has two sites to which transfer RNA-carrying amino acids can bind. One is called the peptidyl, or P-site, and the other is called the acceptor, or A-site. There is also a third site called the exit, or E-site, where transfer RNAs are released. The initiating transfer RNA, carrying formalmethionine, binds to the P-site. A transfer RNA that recognizes the next codon and carries the second amino acid, then moves in to the A-site. The formalmethionine carried by the transfer RNA in the P-site is then joined to the amino acid carried by the transfer RNA that just entered the A-site by a peptide bond. The ribosome now advances a distance of one codon, and the transfer RNA that carried the formalmethionine is released at the E-site. A transfer RNA carrying the next amino acid now moves into the A-site where the anticodon on the transfer RNA matches the codon on the messenger RNA. The ribosome shifts down by a distance of one codon. As the shift occurs, the two amino acids on the transfer RNA in the P-site are transferred to the new amino acid, and the second transfer RNA is released from the E-site. The ribosome continues to move along the messenger RNA, and new amino acids are added to the growing polypeptide chain. Elongation of the polypeptide is terminated when a stop codon moves into the A-site. A stop codon does not specify an amino acid, and does not have a corresponding transfer RNA. The ribosome dissociates into the 30S and 50S subunits, and the messenger RNA and protein are released. So, I'll leave some questions for you to review the topic. If you have any questions or suggestions, you can enter here on the same channel and send them any questions or questions. As soon as I see them, I will answer them. In the next lesson, we will have a regulation of the expression genic in procariotos. Thank you and see you!